Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto. Criamos o grupo orações dos salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações. E assim, seus estudos, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 53, capítulo 53, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 53? Vejamos. Pessoas que decidem excluir Deus dos seus pensamentos terão de encarar as consequências da sua escolha. Davi inicia o salmo com um alerta sombrio sobre o ateísmo, seja filosófico ou prático, lhe diz o insensato no seu coração, e não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. As pessoas também perguntam. O que o salmo 53 quer nos dizer? Vejamos. Ambos os salmos se direcionam aos tolos malfeitores que dizem que Deus não existe, mas cada capítulo responde a um grupo diferente daqueles que negam a existência de Deus. Este salmo diz que eles foram tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 53 Vou ouvir Disse o Nécio no seu coração, e não há Deus. Tem-se corrompido, e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comecem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó! Se já de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 53 estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.